Hora de conversar com Mônica Bergamo, a Mônica hoje vai falar sobre infraestrutura e privatizações, a privatização do Porto de Santos, né, tava no radar do governo estadual, muito já foi falado a respeito do assunto, o Porto de Santos vai ser privatizado, o maior porto do Brasil e coisa e tal. Bom, a Mônica tem novidades a respeito desse assunto. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia. Não, tô meio desconcertado aqui porque recebi uma mensagem do embaixador na Cisjordânia, sabe o que ele deu? Tô, muito bem, né? Não, e ele fala que ele sempre manda, né, os reportes, né, de como é que estão os brasileiros lá, uma brasileira se tratando no consultório dentário, tentando retomar a vida normal, e ele fala que, ó, os brasileiros reportaram um bombardeio intenso essa noite com o uso de algum produto que afeta a respiração e que parece gás acrimogênio. Verdadeiro inferno, né, Megali? Verdadeiro inferno. Enfim, como eu recebi, quis reportar isso aqui também, da guerra dos brasileiros. Vamos estender um pouquinho, então, isso foi uma novidade nessa madrugada, Mônica? Agora, quando chegar o embaixador, ele manda sempre aquelas fotos dos brasileiros. Ontem ele mandou os brasileiros tentando fazer supermercado, tentando ter uma vida, né, Megali, que não seja só correr pra lá e pra cá, enquanto estão esperando abrir a fronteira pra voltar pro Brasil. E aí ele colocou aqui, ele mandou a foto da Rafá, da irmã da Shahed, que a gente tá acostumado a ver, que ela sempre manda vídeos pra imprensa toda, e ele manda aqui ela numa cadeira de dentista, e ele coloca assim, ó, o tratamento dentário de uma brasileira em Rafá, da Shams, irmã da Shahed, tentaram uma vida normal na guerra. Os brasileiros reportaram bombardeio intenso esta noite, com o uso de algum produto que afeta a respiração. Parece gás lacrimogênio. É proibido, né, usar produtos em guerra que não sejam, enfim. A guerra já deveria ser declarada ilegal, qualquer guerra, né, mas enfim, já que existem leis para o que é imoral como uma guerra, eles estão aqui falando que houve o uso de, ó, brasileiros reportam bombardeio intenso esta noite, com o uso de algum produto que afeta a respiração, e que segundo eles parece gás lacrimogênio. Ontem eu conversei com o Hassan, que conversa sempre aqui com a Band também, ele falou com o Lula, né, e ele tinha me mandado um vídeo, que ele está meio desesperado, Megali, porque ele e a mulher e as duas filhas podem vir para o Brasil, porque elas nasceram no Brasil, a mulher é brasileira e ela é casada com ela, ele tem cidadania brasileira, então ela é brasileira. Mas a mãe e as duas irmãs não têm, vão ficar lá. Você imagina a aflição, Megali, você sair de um lugar perigosíssimo, perigosíssimo, que está sendo bombardeado por Israel dia e noite, e você deixar a tua mãe para trás, para voltar em segurança para o Brasil, também é dramático, né, e aí ele estava querendo e tentando ver, eu mesma mandei esse vídeo quando ele me mandou, eu fiquei tão desesperada, né, e a gente fica tão impotente, que a gente não pode fazer nada, 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 né, ninguém pode fazer nada, é uma decisão praticamente unilateral de Israel, se você segue bombardeando ou não, óbvio que tem apoio dos Estados Unidos, tem apoio de potências, mas que eu não sabia o que fazer, mandei para uma pessoa, Megali, que tem um canal direto lá com o presidente Lula, mandou para o presidente, eu sei que teve uma confusão qualquer, eu sei que o Hassan recebeu esse telefonema aí do Lula, do Paulo Pimenta, ministro, e segundo o Hassan, relatou depois, Lula disse que ia fazer de tudo para tentar colocar também familiares de brasileiros que estão nessa situação, porque como que você volta para o Brasil e deixa tua mãe lá? É difícil. É, e é importante a gente saber do que se trata, esse bombardeio, porque gás lacrimogêneo aqui não é, né, gás lacrimogêneo é algo que serve para você dispersar multidões, não faz sentido num ataque à distância, então é importante que a gente saiba do que se trata, exatamente porque guerras têm leis, e muita gente escreve aqui meio, como assim guerra tem lei? Guerra é um matando o outro, não, não é, tem regras mesmo para guerras, porque a guerra pode ser algo muito ruim, e é algo muito ruim, mas às vezes é a única alternativa. Ah, como assim? Há guerras justas, imagine só se os aliados não tivessem declarado guerra ao nazifascismo, ah não, não vamos entrar nessa guerra não, porque guerra é errado, deixa lá o Hitler e o Mussolini fazerem o que eles bem entenderem, não, tem, há guerras que são justas, infelizmente necessárias. Então,